E aí pessoal, boa tarde. Ontem, não, essa semana eu conversei com uma pessoa que ainda não tinha produto digital, aí depois com uma outra pessoa que já tinha. Agora eu quero perguntar, conversar com uma pessoa que já tem produto digital, já tem, cada dia eu vou escolher um perfil de pessoa. E ainda não tá no Venda Todo Santo Dia. Eu já tenho e não tô no Venda Todo Santo Dia, vou chamar a Renata então. Oi Renata. Oiê. Tudo bom com você? Tudo bem, sim. Prazer te conhecer. O prazer é meu. Você fala de onde? Eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Interior, eu percebi. Que legal. E conta, qual é o seu produto digital? Então, eu ainda não fiz nenhum lançamento oficial, eu sou advogada, mas eu trabalho com estudantes de direito que estão no último semestre, no último período de faculdade. E eu tenho um produto que é um curso de apresentação de TCC. Então, eu tenho todo o script já montado, já tenho o roteiro das aulas, enfim. Tô fazendo a gravação. Mas você já tem o produto? Já vendeu? Não. Eu tenho assim, eu tenho a estrutura do produto. Eu não tenho, eu ainda não tenho copy. Ainda não tenho páginas de vendas. Não tenho... Então, você só quer, você tem um sonho na mão. É. Você tem um sonho. Há quanto tempo, só pra eu saber, há quanto tempo você tem esse sonho? Então... Que tá idealizando e vai e não vai. Há quanto tempo você descobriu o mundo dos produtos digitais? 2018. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Tem cinco anos que a senhorita está enrolando. Isso aí. E o que você já faz enquanto isso? Você já tem um perfil no Instagram? Eu tenho um perfil no Instagram, eu produzo conteúdo do meu jeito, do jeito que eu sei, mas eu não tenho... E quanto que você já ganhou com o seu Instagram? De grana? De grana, ué. Olha só, é assim, basicamente, os clientes que eu atendo de TCC, que eu dou mentoria e acompanhamento o semestre inteiro... Vieram do Instagram. Eu cobro deles ali, alguns vêm do Instagram e outros vêm por indicação, né? Mas eu posso colocar, assim, sei lá... Uns dois mil por mês. Ah, você ganha dois mil por mês com o Instagram. Com os clientes que vendam o Instagram, mas eu não vendo o produto em si, entendeu? Ah, entendi. Então, te traz ali cliente, que você oferece o seu serviço. Mas como é um serviço personalíssimo, eu não consigo escalar, né? Porque eu tenho uma quantidade no seu serviço, mas você consegue fazer poucos por mês, né? Isso. Entendi. Mas então você fica no Instagram, aí você é daquelas que faz dancinha? Não. Definitivamente não. O que você faz no Instagram? Eu não tenho muita habilidade em produzir stories. Então, stories é uma dificuldade pra mim. Então, eu tenho posts informativos no feed, né? Eventualmente eu faço um Reels... O que você acha que é produzir Instagram? Stories, perdão. Bom, eu sei que a gente precisa criar uma conectividade com o público, né? Atrair público pra que aquele pessoal fique ali com a gente. Mas eu ainda tenho uma dificuldade de fazer isso. Ó, eu vou contar uma parada pra vocês muito louca. Porque às vezes a gente pensa que Instagram é ficar filmando o dia a dia. Ficar filmando o café da manhã, aí filmando a academia, aí vai e bota o tá pago, aí depois filma uma salada. Eu não sei por que todo mundo gosta de filmar salada. O cara come um monte de hambúrguer e não filma. Come a salada, tá aqui, galera. Ô filada da mãe, mentiroso. Comeu seis hambúrguer e não filmou um hambúrguer. A salada, filma. É impressionante, né? Então, não é isso, né? Aí também acham que Instagram é... Sei lá, é... Só coisas... Stories, né? Coisas muito bonitas, né? Então, as fotos maravilhosas e lindas e tal. E acham também que Instagram é só imagem. Olha só que loucura. Sabe quais são as coisas do meu Stories que mais bombaram? O quê? O que é o que mais bomba no meu Stories? Suas piadas. Não, pior que não, cara. Minhas piadas também funcionam, mas não é. Não é pergunta e resposta também. Não sei. Cara, quem diria? No meus Stories, o que mais bomba são as minhas histórias. Não é à toa que tem esse nome. Até a Luciana se abre uma vez no dia que ela fez... Eu tenho um curso que se chama Stories 10x, né? Aí ela, nossa, Leandro, depois eu nunca imaginei que as histórias funcionassem tão bem nos Stories. Eu falei, pô, quem diria, hein? E aí eu tenho o meu diário. O meu diário é uma das coisas que mais bomba no meu Instagram. Teve um dos meus textos mais virais é o... O fracasso cansa. Depois você vai lá, tá? No meus destaques. Depois vocês leem. Hã? Eu vou olhar. Você chegou a ler? Não, ainda não. Entra no meu Stories, lá no meus destaques, e você... O nome do texto é fracasso. Foi um dia que eu contei que eu me cansava muito quando eu tinha a minha agência de marketing. Eu trabalhava muito, cara, sem sacanagem. Trabalhava, trabalhava, trabalhava e vivia exausto. E agora eu trabalho menos. Mas, eventualmente, eu até trabalho mais. Tipo, agora eu tô no meio da viagem, pedi licença pra minha família. Falei, ó, uma hora por dia eu vou estar ausente aqui, tá bom? Eles falaram, beleza. E eu tô gravando a minha live aqui. Só que eu não me canso tanto. Porque o que cansa não é trabalhar tanto. É trabalhar e não ter resultado. É tipo você. Às vezes você trabalha muito nos seus TCCs, mas no final das contas o resultado financeiro acaba não sendo compensador. Você fica cansado da vida. Fica exausto também. E aí eu fiz um texto falando sobre isso. Um texto que eu escrevi no Notas do iPhone, desse tamanzinho assim. Deve ser umas 12 páginas. E explodiu. A Lúcia Abra, ela tem uma newsletter. Que ela escreve assuntos sobre finanças e tal. E eu falei pra ela, Lú, pega essa sua newsletter e publica nos stories. Ela, ah, acho que não, não sei o quê. A pessoa não vai querer ler nos stories. Vai, Lú, publica. Eu nem sei se podia contar, né? Mas, pô, se eu já fosse. E eu falei o nome, né? Mas ela não tem problema. E aí ela publicou. E ela, o ladeiro, explodiu. Mas stories nunca teve tanta visualização. Mais de 400 DM. O negócio visceral. Então, eu acho que você já sabe fazer stories. Mas é porque você tá achando que stories tem que ser foto de salada, academia, café da manhã, sabe? Acho que chama Lú, se abra. Não é feabra, não, né? Quem quiser olhar, Lú, se abra. Ela tem um perfil muito legal pra quem quer aprender coisas de investimento, finanças. Então, fica aí a primeira coisa. Agora, eu pergunto. Por que que, desculpa, eu mudei muito o assunto. Mas por que que você demorou cinco anos, já que você já queria ter, se até hoje tá enrolando? Primeiro, porque eu não tenho coprodutor, não tenho parceria. E eu não entendo muito dessa parte mais técnica. Do tipo, fazer uma página de vendas. Fazer uma... Ah, caralho! Tem que dar pra assistir um vídeo e você entra e aprende. Não, ó, eu vou te falar. No meu lançamento, eu vou te falar duas coisas sobre isso. Mas eu vou fazer um lançamento do Venda Todo Santo Dia mês que vem. Eu não sei que dia. Que dia a gente tá agora? Hoje é dia 10. Daqui a uns 30 dias, mais ou menos. Eu vou fazer um lançamento do Venda Todo Santo Dia. E você que já esperou cinco anos na sua vida, agora espere um mês a mais pra você assistir isso. Pode ser que te ajude. E lá, eu vou botar um cronômetro. Um cronômetro. Vou dar o play. E a minha meta é mostrar que é possível criar uma página em menos de 15 minutos. Mesmo sem saber nada de nenhuma página. Em 15 minutos. Eu já tentei muito, mas eu... Não sei. Não fica boa. Não fica convincente. Não fica... O que é uma página boa? Eu sempre faço esse exercício, né? De ir em algumas páginas de vendas de produtos que eu gosto, de pessoas que eu acompanho. E ver se aquela página de vendas me convenceria a comprar aquele produto. E quando eu faço a minha, enfim, tento fazer a minha, enfim... Então fica assim, sabe? Não fica bom. Mas aí, o que convence não é a parte técnica. O que convence é o que tá escrito lá. Eu vou contar uma história pra você das boas. Pode? Claro. Uma vez, eu fui convidado pra... Muita gente já conhece essa história. Mas se você já conhece, foda-se você vê de novo. Mas a história é muito boa. Eu tava... Na verdade, eu nem fui convidado. Eu fui de penetra pra um evento na Empiricus. Você conhece a Empiricus? Sim. Então, eu fui convidado pra um evento na Empiricus. A Empiricus é uma empresa muito grande. Só nego muito foda. E hoje eu já tô... Tem até mais reputação. Mas na época, eu tava... Eu não tava no começo, não. Mas eu tinha menos reputação e tal do que eu tinha hoje, né? E aí, convidaram o Vinhas. Você conhece o Vinhas? Sim. Convidaram o Vinhas. Você conhece essa história ou não? Não. Convidaram o Vinhas. E por acaso, eu tava em São Paulo e eu estava com o Vinhas. E o Vinhas, Leandro, vamos pro evento da Empiricus? Falei, caraca, Vinhas. Eu não fui nem convidada. Não vou de penetra. Aí, falou, deixa de bobagem, vamos. Aí, eu fui. Ele não precisou insistir muito, não. Na segunda, bora. Cheguei lá. No evento, tava o Mairo Vergara. E na época, o Mairo Vergara era o cara mais estourado no digital. Ele tinha o maior lançamento da parada. Não era... Tipo, hoje ele tá mais sumido. Acho que ele até optou por ficar mais sumido. Mas ele ainda fatura muito alto. Mas ele tá mais discreto. Mas na época, ele não era, não. Tava lá o Mairo Vergara, o Érico Rocha. O CEO da Empiricus, o diretor de marketing da Empiricus, que é o Beto, tava o Vinhas, tava... Meu irmão, tava um monte de cara. Os caras muito fora. E eu lá, com a cara de trouxa lá, né? E aí, eles estavam falando que as páginas da Empiricus, as campanhas da Empiricus que mais vendiam, não eram as campanhas que eles tinham muito tempo pra preparar. Eram as campanhas que eles fizeram mais rápido. Porque no mundo das finanças, né, velho? Tipo, saiu a notícia que o Copom abaixou, o Lula fez uma merda, o Bolsonaro falou... Eu vou falar os dois, porque senão o pessoal aqui vai achar que eu sou... Aí o Bolsonaro fez outra merda na época do Bolsonaro. Aí não sei o quê. Aí, meu irmão, eles tinham que correr e criar uma ideia de campanha e soltar no outro dia. E aí ele falava, por incrível que pareça, essas páginas mais feias são as que mais funcionam, porque a gente faz mais rápido, né? Não dá pra fazer um negócio bonito. E aí depois, ele ficou com isso na cabeça. Será que era porque a notícia era muito boa ou porque a página era mais simples? E aí eles perceberam que a página, quanto mais simples, tipo fundo branco, texto preto, como se eu estivesse lendo um blog, tinha um tempo de leitura muito maior. Aí, cara, todo mundo ficou impressionado. Porque a gente contrata designers e cria fotos incríveis e coisas muito mirabolantes. Ele falou, cara, fundo branco, texto preto, uma headline grande, depois o botão. Funciona porque é mais funcional. Olha o nome. Funciona porque é mais funcional. A pessoa lê. E aí, ele pegou e falou... Tá aí, ó. O feio vende. E eu não sei se você sabe quem é o Maire Vergara. Sabe quem é? Já ouvi falar. Mas você já viu o rosto dele na sua vida? Ele não é um cara dos mais bonitos, não. Não que eu também não sou. Estou longe de mim. Mas ele faturava muito alto e ele também não era um dos caras mais bonitos. Eu achei que naquele momento seria uma boa ideia fazer a seguinte piada. Eu falei, tá aí o Maire Vergara para provar essa teoria. Meu amigo, no que eu pensei, eu imaginei que todo mundo ia achar muito engraçado. Eu olhei para o lado, o Eric estava assim, ó. Sério? Eu olhei para o outro lado, o Maire estava assim. Eu olhei para o outro lado, eu falei no olho, Vins, pelo amor de Deus, eu ia rir, velho. E eu vim assim, não vou rir não. Cara, tá a situação. Eu olhei para o Beto, o Beto em silêncio. Eu juro para você, isso aconteceu em mais ou menos uns oito segundos. Mas eu não sei se você já se arrependeu de alguma coisa que você... Deu um calor. Não sei se você já teve vergonha de ter calor. Começou a ficar um calor dentro de mim e eu... Aí eu olhava para o Vins e falei, dá uma risadinha, pelo amor de Deus. Eu olhava para o Eric, o Eric do Jesus Amado, dá um sorrisinho, mesmo que seja sem graça. Eu falei, Maire, tudo em silêncio. Ninguém falou nada. Nada. Ficou aquela situação desagradável. Eu não sabia o que falar. Eu só falei assim, pode prosseguir, Beto. E foi uma interrupção desnecessária. Continuei com a história que estava boa. E aí acabou a história. Moral da história. Eu só contei a história toda para te dizer que... Quando você fala que não sabe a parte técnica, é bobagem. A parte técnica, ela é... Assim... Há dez anos atrás, se demorava quarenta dias para fazer um site. Hoje, se demora quinze minutos. E um bom site. Não precisa nem ser feio. Agora, a parte do que tem que estar escrita, eu concordo com você. Se você está insegura nisso, aí é o fato de você desenvolver a sua habilidade de cópia. E agora, vamos lá. Você escreve TCC, não é? Uhum. TCC é o trabalho de conclusão de curso de um caboclo de qualquer assunto jurídico aí, né? Se o cara estiver falando sobre se o STF é de direito, né? Uhum. Se o STF é... Como é que se diz? É... Vai censurar essa live agora. O STF é inconstitucional e autoritário. Você faria um TCC sobre esse assunto? Eu faria. Se tiver um outro assunto sobre se as novas tecnologias de inteligência artificial tem autorização para usar a nossa voz, você faria? Claro. Você estudaria? Isso. E em pouco tempo, você... E quantos você faz ao mesmo tempo? Quantos? Quantos? O máximo que eu já consegui fazer por semestre foi vinte, mais ou menos. Vinte, meu Deus do céu! Você estava falando que você estuda sobre inteligência artificial, STF. Fala nos assuntos absurdos que você já fez, assim, de pouco. Assuntos absurdos. Sobre... Bom, é mais, por exemplo, a possibilidade de ter pensão alimentícia para animais, de estimação. Pensão alimentícia para animal. Aí você vai pesquisar sobre esse assunto. E aí você tem que não só escrever, mas você tem que escrever e pesquisar, colocar dentro de uma... É uma escrita acadêmica, né? Então, precisa ter argumentação e, sem contar, a questão das normas da BNT, né? Que é... As normas da BNT, a argumentação, a referência bibliográfica. Você deve ler, não é pouco, não, né? Isso, é bastante. A gente viu, não é pouco, não. Aí eu te pergunto, se você tem competência para fazer isso, por que você acha que não tem competência para escrever uma página que é relativamente mais simples? É relativamente mais simples. Eu juro para você. Se você falar assim, Leandro, o que você prefere? Escrever 10 vídeos de venda ou um TCC? Eu falava, me dá 20 vídeos de vendas. Não tem norma na BNT no vídeo de vendas. É, não tem. Não tem. Mas assim, ó. Uma percepção que eu tenho é de que, depois da pandemia especificamente, né? O mercado digital deu um boom muito grande. Então, não dá para a gente ser amador hoje em dia, entendeu? É meio lindo. Essa é a maior conversa fiada da história da internet. É sério. Sabe o que é? É porque tem gente que vende... Tem gente que não está bom, que não é o bastante. E aí, cada vez... Conversa fiada. Ó, eu tenho um vídeo que viralizou que chamam O marketing digital é para amadores. Eu vou te falar. História real, tá? Não é mentira. Eu posso até pegar os dados depois para te comprovar. Teve um dos lançamentos que eu tive uma ideia Que, inclusive, foi boa, tá? Não foi ruim, não, tá? Era... Eu lembro que era assim Se você não está no digital, você está parado no tempo. E aí, eu pegava coisas do passado Tipo, assessorista Páginas amarelas E eu fiz uma produção com uma agência de publicidade Uma produtora, na verdade De publicidade tradicional Futa quanto que eu gastei para fazer quatro vídeos? Não faço ideia 80 mil reais Quatro vídeos, eu paguei Uma super produção Os vídeos ficaram relativamente bons Sabe quanto que ficou o lead? Tipo, 17 reais Sabe quanto que é em média o meu lead? Oito Aí, o Rui me... Eu gravei os vídeos e fui viajar Fui embora Aí, o Rui me ligou Leandro, que fudeu O lead está 17 reais Cara, a gente não tem mais nenhum anúncio Você achou que os anúncios aí iam ser muito bons? Ficou muito bons Muitos comentários O pessoal elogiando Mas não estava conseguindo Aí, eu peguei Na viagem Gravei o vídeo com esse celular Por exemplo, hoje eu estou numa coisa muito sofisticada Ou está amadora? Não, está bem ok Não, está ok não Está amador para um caramba Está uma bagunça aqui no fundo Não, está bem quadradinho Pô, bem quadrado é o mínimo Mas eu estou indo lá Não tem nem malapela Não tem nada Isso aqui é o cúmulo do amadorismo Cúmulo do amadorismo Eu liguei para uma pessoa Que é você Num improviso total Sim E aí eu peguei e gravei o meu negócio Foi engraçado Porque eu tinha acabado de sair da piscina Então eu estava com a camisa ainda mais amassada Do que essa aqui Essa aqui estava um pouco amassada Mas essa aqui estava um pouco mais amassada E eu gravei E os leads que eu gravei desse jeito Saiu tipo Sei lá Oito reais de novo Sete reais E aí salvou o lançamento Às vezes eu pego Tem até uns caras muito fortes do digital Que poderiam fazer muito mais de boa Mas eles não fazem Uma vez eu fui numa palestra Do TikTok oficial E eles falaram Não grave nada sofisticado Porque as pessoas acham Que é propaganda Eles chamam isso de Ads nativo Native ads É um anúncio Que parece conteúdo do TikTok Você não pode fazer um anúncio Que está muito Muito produzido Deixa eu te explicar Quanto que você acha que custa Para fazer um filme De custo médio Não estou falando dos mais altos Da Netflix Eu não tenho a menor ideia Mas sei lá Vou chutar 50 milhões Não Um pouquinho É bem mais Vou botar aqui um filme Médio Uns 300 milhões Para começar De dólares Aí chegar perto de um bilhão Para fazer um filme Da Netflix Não estou falando de qualquer filme Isso aí não Mas é um bilhão Um bilhão 800 milhões É a média Para fazer um filme Alguém botou um milhão Um milhão Você não faz nem É caro fazer filme Para cinema Tipo Netflix Qualidade de cinema Então beleza Quanto que você acha que custa A maioria dos vídeos Do TikTok Para serem feitos Nada Não sei A Netflix Ela tem assim Dez vezes menos De watch time Do que O TikTok Vocês aqui Você deve ser uma prova Você que está me ouvindo aí Deve ter mais tempo Gasto No Instagram E no TikTok Do que Na Netflix Ou seja Esse papo De que o mercado Está sofisticado É um papo furado Para te vender curso Porque o cara vai falar Eu te ensino a sofisticar Eu te ensino É papo furado Não estou dizendo Que não precisa melhorar O que não pode Mas não é a essência Inclusive Eventualmente Até atrapalha Vou te contar outro caso Eu posso? Você está fechado Mas eu vou contar Tinha um cara Que era do mercado de finanças Esse eu não vou falar o nome não E uns amigos meus De Brasília Conheceram esse cara Ele ensinava investimentos Na bolsa de valores E aí Ele fez o primeiro lançamento Sozinho Ele era que nem eu Meio malucão Tinha um cabelo Não sei se você me conheceu Recentemente Hoje eu estou com um cabelinho Mais arrumadinho Mas eu já tive um pouco Mais descabelado Esse cara Era descabelado Ele gravava numa piscina Na casa dele O fundo meio zoado Que estava em obra E ele era muito loucão Não sei o que E ele estava fazendo Uns lançamentos De um milhão de reais Ele chegou a fazer Um lançamento de três milhões E aí O pessoal de uma agência Nem você falou De uma produtora Pegou ele E precisava mostrar serviço Sabe o que que falaram? Cara Seu brain Não está muito bom Vou te dar um banho de loja Cortou o cabelo dele Botou um terno Deu uma alinhada no cara Botou um cenário Meio esquisito E matou o cara A autenticidade do cara E aí os lançamentos De um milhão Foram indo Foram indo Caiu para 700 mil Caiu para 500 mil Caiu para 300 mil O negócio quebrou E aí Quebrou não Estava quase quebrando Estava muito ruim E aí eles falaram Num dos hot seats Desses encontros De grupo de mastermind Que a gente estava Que é porque O negócio das finanças Estava muito concorrido E eu falei Que porra é essa Como assim Está muito concorrido Sendo que eu estou vendo Um monte de outro Cara de finanças Crescendo Por que que só está concorrido Para ele E para todo mundo Que está crescendo Aí eu falei Deixa eu dar uma olhada Como é que está o lançamento Na hora que eu vi Ele estava com aquela Cara de gerente de banco Aí eu falei para ele Cara Volta para o cara malucão Voltaram para o cara malucão O que que tu acha Que aconteceu? O lançamento voou Funcionou de novo Porque O que funciona É a pessoa olhar para você Do jeito que você está E super centrado Não sei se você estava Lendo os comentários Mas a pessoa falou assim Ela é uma gênia Pelo pouco que você falou As pessoas acharam Que você é uma pessoa Muito estudiosa Porque você tem mesmo Um cara todo organizado Seu jeito de falar Deu para ver Que pelo pouco que você falou Deu para ver Que você era Sabia o que você estava falando Em relação a BNT O Whindersson Alguém botou Ótimo exemplo Gravava tudo De uma GoPro Então esse papo De que o mercado Está sofisticado É mentira O mercado está cada vez Mais amador Cara Eu tenho aluna Que é costureira E faz tudo de casa Só com celular Eu tenho aluna Que ensina a vender pudim E faz em casa Só de celular Eu tenho alunos Sofisticados também Que tem grandes empresas Grandes estudos Grande Mas não precisa ser assim E eventualmente Se acende mais Até atrapalha Dependendo Então eu te garanto Eu te garanto Que se você pega O seu celular E grava um vídeo De vendas No cenário Que você está aí Com uma luz aí no fundo Explicando Quanto você é boa Em fazer TCCs Enquanto o TCC Vai ser bom Enquanto o TCC Vai As pessoas Fala um pouquinho Sobre o seu trabalho De TCC aí Do jeito que você está aí Sem saber nada de copy Só me explica O que é o seu trabalho De TCC Bom Geralmente O pessoal Que está em último ano Da faculdade de Direito Tem uma demanda Acadêmica Muito alta Que geralmente É no mesmo período Em que está todo mundo Estudando para a prova Da UAB Que é um grande bicho De sete cabeças Então Ter alguém Para poder te ajudar Para poder te acompanhar Para te orientar Ao longo do semestre Vai facilitar um pouco Esse processo De estudar para a UAB E de conciliar a UAB Com o TCC Com o estágio Com outras matérias Da faculdade Para que esse semestre Seja um pouco mais leve Eu conheço várias pessoas Que tiveram que trancar A faculdade Porque não conseguiram Finalizar o TCC Ou porque ficaram Reciosas de fazer Sozinha E o professor Da faculdade Enfim Não deu o suporte Que era necessário Então basicamente O que eu faço É facilitar esse processo Dar essa ajuda Esse apoio Para que a pessoa Não se sinta sozinha E que tenha um acompanhamento Técnico De alguém que já tem Mais de cinco anos E experiência Na escrita acadêmica De TCC Especificamente Para conseguir levar Esse semestre Leia um trechinho De um TCC Que você escreveu Só para eu ver Só um trechinho De algum Leia 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 Tem Sabe por que Eu pedi para você ler Porque eu sabia Que você ia ter rápido Porque na boa Ninguém Que vive isso mesmo Igual você Não ia ter por perto É óbvio Vai Leia Tá aqui já Tá abrindo aqui Só um minuto Vai na É até bom demorar mais Que as pessoas Ficam mais ansiosas A gente deixa elas aqui Perdendo o tempo delas Mentira Vocês estão ganhando Seus tempos Hein Os seus povos Vai ler Pode ler A dignidade da pessoa humana É o critério primordial Do Estado Democrático De Direito Ela ocorre Em todas as relações Advindas da convivência Da sociedade Sejam culturais Sociais De trabalho De produção De consumo E etc Esse fundamento Apresenta caráter extensivo Não podendo ser delineado Com precisão Entretanto Sua relevância Para uma sociedade democrática É fundamental Pois dele resultam Uma gama de direitos E deveres Que precisam ser tutelados Pelo direito Como guardião E executor Do ditânio social Ainda lê Bonita Desgraçada Olha rapaz Que raiva Que dá De uma pessoa Toda simpática Lê bonita Você tem que ver Eu lendo Parece que está Sabe quando o professor Fala Você tem que ler O parábio Você se treme Todo Já Começou a cagar Tudo ali Com uma eloquência Agora eu pergunto Pessoal Responda nos comentários Com sinceridade Se tiver uma merda Vocês falam Tá uma merda Pode falar Que ela aguenta Pode mandar Pode falar Quem sentiu Uma puta Credibilidade Ou quem achou Falando Ah Tá amador Não senti firmeza Não Muito amador Bota aí Credibilidade Ou amador Com esse fundo Com essa câmera Que celular Que você está usando Eu tenho Um iPhone 11 Um iPhone 11 Tá pronta Pra fazer um curso Ela é perfeita É top A pessoa que fala top Tem que ser banida Aqui do meu estágio Top não Tem credibilidade Tô brincando Pode falar top Maravilhosa Ela é foda Tá perdendo dinheiro Ela fala com segurança Gente Copy Maravilhosa Muito obrigada Tá top Tem credibilidade Vai lendo aí O que você está Entendo Ó Maravilhosa Segura Muito bom Então eu acho Que ninguém Te achou amadora Ninguém Ninguém te acharia Ai Mercado É sofisticado Eu tenho uma aluna Outra história Eu vou contando Essa ensina a passar No Enem Não sei se eu posso Falar o nome dela Não vou falar não Porque eu não perguntei Não sei se ela gosta Ela é mais discreta também Mas fatura alto Mais de 100 mil reais Por mês Tem um curso de Enem Bem mais de 100 mil reais Deve estar por volta De uns 300 mil reais Por mês Que ela fatura E aí Isso Ela Ela vivendo De nômade Tem filho Viaja com filho Dá uns rolé Tem Sei lá Três funcionários E aí eu falei Para ela Cara Vamos escalar um pouco O seu negócio Eu acho que Aí sim Porque nesse momento sim Para alcançar Um tamanho maior Profissionalizar Contratar mais gente Aí eu falei Leandro Eu não quero não Como assim Ah Eu já ganho bem mais Do que eu pensei Que ganharia Eu nem sei o que fazer Com esse tanto de dinheiro Eu quero ter uma vida Simples Eu estou feliz Do jeito que eu estou Eu acredito Que eu vou E eu falei Beleza Tá bom Tá bom E ela ficou nessa Depois de uns Um ano mais ou menos Ela Voltei a conversar com ela E aí ela tinha decidido Escalar Mas no tempo dela E hoje ela tem Um escritório Já tem um pouco mais De funcionário O negócio já está Relativamente maior Mas ela faz questão De gravar os vídeos No mesmo estilo Que ela gravava antes O meu último lançamento Do Light Pop Eu não sei se você acompanhou Eu tenho vários produtos Eu tinha feito No penúltimo Do Venda Tudo Santo Dia Eu contratei uma equipe dessa Tinha uns oito cartas Para fazer a transmissão Para mim Duas câmeras Um cenário cheio de luzes E eu tinha colocado Sei lá 150 mil leads Deu umas 11, 12 mil pessoas Presentes Assistindo ao vivo No YouTube Esse último lançamento Do Light Pop Eu fiz menos leads Eu fiz uns 75 mil leads Deu 9 mil pessoas Sabe quantas pessoas Tinham na transmissão Ao vivo Para me ajudar? Nenhuma E o tripé Ficou 9 mil pessoas Eu fiz no Instagram Do jeito que eu estou fazendo aqui Nem tripé tem Está na minha mão Está na minha mão Não tem nem tripé O desgraçado Mercado sofisticado É o quê? O que tem que ser sofisticado Não é o mercado Não é o seu site Não é o seu celular É o seu cérebro E o seu eu sei que é Você tem Um cérebro sofisticado Agora Tem uma coisa aí Que também precisa ser um pouco Mais sofisticado Na minha opinião E não encare isso mal Eu acho que é a confiança Só de botar Porque dá medo de não gostarem Dá medo de não sei o quê Dá medo de não sei o quê E eu tive esses medos todos Assim sabe Normal Então Você não vai esperar mais cinco anos Não Não vou esperar Então pega Tem um caderninho aí Você é do computador Eu tenho caderno Então bota aí Novembro de 2023 Bota aí Eu vou fazer a minha primeira venda O que você precisa Para fazer a sua primeira venda Pagem de vendas Vídeo de vendas Anúncios Conteúdo Programa Do seu curso A gente vai transformar Num curso O que mais? Então Bota bem grande aí Coragem Bota aí Márcia Escreve aí Estou falando sério Estou escrevendo Volta para contar para a gente A galera está toda Torcendo por você Agora você tem mais Um monte de gente torcendo Vai vender bem O que você ia falar Que eu te interrompi Desculpa Eu não tenho Quer dizer Eu tenho e não tenho Uma audiência Eu não tenho uma audiência Muito grande Hoje eu tenho Quando eu comecei a produzir Contudo no Instagram Galera pessoal Família Amigos etc Tinha sei lá 600 seguidores Hoje eu tenho 1300 seguidores E aí eu sempre fico Naquela de Nossa A galera quando vai Fazer lançamento Tenha live Três dias de live Eu sei o que E eu não tenho Uma audiência Para fazer isso Vou fazer live Para quem? É O que eu faço? Eu coloco a página De vendas para rodar Vou lá no Hotmart Cadastro meu produto E só coloco o link Na view? Não Foi a parte dos anúncios Quando você fala Que não tem audiência Você está vacilando Porque tem uma audiência De Quantas pessoas Se formam em direito Por ano? Nossa Muitas Acho que mais de Mais de 50 mil 100 mil É que vai defender Se é nacional Estadual Enfim Mas é muita gente Nem se forma Quando que a pessoa Começa a fazer o TCC É um ano antes? É um ano No último ano Antes de se formar A faculdade são 5 anos Então no quinto ano Ela começa Eu acho que você tem Uma audiência Possível Todos os anos De mais ou menos Umas 100 mil pessoas Todo ano E vai Cada semestre Renove Então deve ter 250 mil pessoas Por semestre De audiência Para você E esse cara Na boa Ele não está Interessado em seguir Um perfil de TCC Ninguém quer Não quer advogado E olha que advogado É um bicho chato Mas ele não está Mas talvez Ele esteja interessado Em seguir Um perfil De direito Então eu não Criaria Um perfil De TCC E falar de TCC O dia inteiro Eu falaria Sobre Assuntos interessantes Sobre o direito Como você estava Falando aí Como a gente estava Falando da inteligência Artificial Um puta artigo Sobre Pensão alimentícia Para cachorro E aí deixa as pessoas Darem a opinião deles E aí você vai Criando sua audiência E você vai ficar conhecido Mas mesmo que você Não tenha um perfil Conhecido Se você For olhar Só a quantidade De pesquisas No Google Sobre TCC Como fazer TCC Assim Eu imagino Que seja Gigantesco Então se você Dominar Só a parte De Google AdWords Para o seu tipo De produto Perpétuo É uma luva Por quê? Porque a janela De compra Do seu produto É muito curta É muito pequena Ninguém Depois desse tempo Ela é igual grávida Só durante nove meses Então qual que é A janela de tempo Do meu produto? Na boa 40 anos O cara De 20 Aos 60 Pode comprar O vendedor Do Santo Digo Sim O seu É só Durante seis meses Que ele vai estar Sim Porém Uma coisa que eu também Já pensei Já estudei Assim Tem a ideia Na minha cabeça Mas também nunca Coloquei em prática É que eu tenho Vários tipos de produtos Que eu posso vender Para a mesma pessoa Por exemplo Eu tenho uma curadoria De 100 temas De TCC Para estudante de direito Então a pessoa Que está começando E ela ainda não escolheu O tema dela Aí eu vou lá E dou o tema dela Para ela todo mastigadinho Ela vai e compra Esse produto Que teria um ticket Bem baixinho 97 Enfim Depois eu tenho O curso de TCC Que eu vou ensinar A pessoa a fazer o trabalho Aí já seria um curso mesmo Depois por último Eu tenho o curso De apresentação de TCC Que seria um curso Para ensinar a pessoa Já montou a esteira Toda e estava Enrolando E parece boa Mas enfim Independente disso Só de Google Você conseguiria Fazer as vendas todas Então você Não precisa de ter Um perfil Com muitos seguidores Estava conversando hoje Até eu acho que Vou fazer uma live Com a Poli Ela tem um negócio Inclusive da área de direito Também Só que a dela É mais sobre Imigração Para Portugal Essas coisas Então Ela tem um perfil pequeno E vende muito Ela está vendendo Mais de um Eu ensino a vender Todo dia Ela me falou Que está vendendo Mais de um por hora E o curso dela Custa tipo uns R$1.400 O produto dela Então vai fazendo As contas aí Então o caminho Seria O anúncio É Um dos caminhos É anúncio De Eu vou Dentro do Venda Todo Santo Dia Vou dar para você Um 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 framework De trabalho No início Você não precisa Vender Muito É Você precisa Vender pouco Com muita margem Então O que que acontece No início Você tem pouca escala Concorda? Pouca gente Te conhece Então Se você vender 300 cursos De R$90 Vai ter um lucro De R$30 Em cada venda E aí você ganha Um pouquinho Agora Se você vende Sei lá 30 cursos De R$1.400 Mesmo você vendendo Só R$30 Você vai ganhar muito Sim Então no início Você não precisa De Nossa Você vai ter Muita margem Você vai vender Um produto Com esse ticket Mais caro Esse curso De TCC Por R$1.000 Por exemplo Ou por R$700 E mesmo que venham Poucos cliques A maioria dos cliques Você vai trabalhar E a venda Até no inbox No Instagram Porque você anunciou Conversa ali com a pessoa E vende Nessa primeira etapa Eu foco em margem Pouco volume Pouquíssimas vendas E margem Você tem que fazer Uma venda por semana Depois você vai começar A fazer duas vendas Por semana Depois que começar A juntar um pouco Desse dinheiro Aí a gente faz o seguinte A gente abre mão Da margem Ou seja Vamos imaginar Que você vendeu muito Com uma margem Bem grande Aliás Vendeu pouquinho Com uma margem Bem grande Tá sobrando um dinheiro No seu bolso O que você vai fazer? Assim cara Agora Eu posso desperdiçar Um pouco de dinheiro Do meu tráfego Porque no início Você não pode Cara Cada real gasto Tem que voltar pro seu bolso Porque é a vida Pô Quando já tem um pouco Acumulado Tudo bem eu perder margem E aí você vai ganhar Mais escala Aí sim Eu começaria A produzir conteúdos Sobre direito E sobre estudo do direito E gastar dinheiro Impulsionando esse conteúdo Pra crescer o seu perfil E você se tornar Uma pessoa muito popular É o meu caso Quando eu comecei Eu tinha muitos seguidores Não sei se você me conhece Quando eu tinha pouco seguidor Ah Eu tinha 20 mil seguidores E eu tava preocupado Em aumentar a quantidade De meus seguidores Tava nada Tava preocupado em vender Porque eu precisava de dinheiro Uma vez que eu montei Muito dinheiro Eu tô preocupado Em vender Mas eu tô disposto A perder mais dinheiro Pra ter mais escala Por venda Perder dinheiro Por venda Pra ter mais escala Por quê? Porque mesmo que eu tenha Menos margem No final Sobra mais quantidade De dinheiro Dá pra entender A diferença? Entendi Entendi A quantidade de lucro É maior Mas no início Não tem como ter escala De jeito nenhum Porque ninguém começa Com escala Então o maior Erdo digital Como é que eu escalo? Você não precisa escalar Demora até você Querer escalar E precisar escalar No início Mesmo sem escala Você já tem Um bom dinheiro Depois você pega Um pouco desse dinheiro E investe Pra ter seguidores E aí sim Você vai sair Com 100 mil seguidores 50 mil seguidores E aí Pra fazer isso O melhor jeito É não parecer Uma panfleteira Que é ficar Faça o seu TCC Faça o seu TCT Manda aqui Converse que eu faço Não Você vai falar Sobre a Você segue algum perfil De direito Que você fala Nossa esse é maravilhoso Sim Sigo Você pode falar o nome Ou você não quer Advogando em família É uma advogada Que ela trabalha Em direito de família Boa O perfil dela É excepcional Quanto você acha Acha que ela cobraria Pra fazer uma publi Do seu negócio Acho que ela cobraria Caro Bem caro Bem caro Agora Quanto você acha Que valeria pra você Se você tivesse Um perfil tão bom Quanto dela Quanto você acha Que você venderia Pra você mesmo Eu não sei dizer Então ao invés De ser um perfil Extremamente comercial Como é o que todo mundo faz Cria um perfil Extremamente Interessante Do jeito que você falou É maravilhosa Eu adoro ela Entendeu Só que é lógico Esse aí eu acho Que já é focado Pra advogados Eu faria um Que seja mais focado Pra estudante O que o estudante Tá querendo Então São E são Diferentes coisas Mas Eu acho que é isso Te ajudou? Nossa Muito Ajudou muito Me deu muito direcionamento Eu quero só uma coisa De você Posso pedir? Pode No dia que você for gravar O seu primeiro vídeo De vendas Não grava Num lugar muito especial Grava exatamente No lugar que você tá aí Agora É onde eu trabalho Posso pedir pra você gravar aí? Claro É porque A gente vai tender A ir pra um lugar Exagerado Eu acho que a energia Daí é boa Você tá com Exatamente daí Simples assim As pessoas gostam De coisas simples também Não é só Nossa O Mirabou Ainda mais O seu Só bota o seu celular Exatamente onde você tá aí E grava Um bom vídeo de vendas E faz Um 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 Agora você vai ter que aprender A fazer vídeo de venda Inclusive Eu ia avisar pra todos vocês Que tem uma Aula De graça Gigante De copy No meu canal No YouTube Eu já vou assistir Essa semana passada Tem Tutorial sobre copywriting Tudo que você precisa saber Muito legal A aula lá É O pessoal tá Babando aí em você Não Você é de macrofé Com ciúmes dela Pessoal Tá muito Mas agora A gente tem data Novembro Você vai me mandar o print Quando você lançar Com certeza Com toda certeza Vou te mandar o print Muito legal Ó Você é extremamente simpática Gente finíssima Quer deixar algum recado aí Falar alguma coisa no final Eu quero só agradecer Né Pessoal que tá aqui Nos comentários Muito obrigada Todo mundo elogiando Muito obrigada Me deu um direcionamento Bem Bem Bom Anotei tudo aqui No meu caderninho Com certeza Vou colocar em prática Então beleza Eu vou te falar Normalmente Isso é verdade mesmo Porque o pessoal Que me segue aqui É bem gente boa Mas eles são sinceros Tão sinceros Chatos com a cara Normalmente Ai Tô chato Fala mal Reclama do cabelo Nos outros Reclama do meu cabelo Fala que a pessoa é fã Até outro dia Tinha uma pessoa Que era fã E aí a pessoa É Minha Para lá Entender E o cara É tu arrumou A pessoa fã A mulher fã Não é possível Que você tá com a fã Na live E eu Pelo amor de Deus Qual o problema Rapaz Vamos ouvir a mulher E a mulher E os caras Atrapalhando A mulher foi ficando nervosa Aumentava Ficou até o que Pado Não sabia o que era Meu irmão Eu não podia tirar Porque esse povo É mala desse jeito Então realmente Eles gostaram de você E o pessoal É isso Eu não devia ter feito Porque eu vou ser cancelado Para dar piada Muito obrigada Ladeira Obrigada mesmo Muito obrigada Você é muito generoso Obrigado Eu vou nessa agora Que eu tenho que curtir Minhas férias também Que eu mereço Boas férias Tchau Obrigada Tchau Valeu